A Safira, velho, 60% de chance E aí galera, aqui é o Rian e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Afilk337 E seguinte galera, mais um vídeo aqui onde vamos tentar pegar alguma skin muito da hora pro nosso inventário no CSGO E o site de hoje é um site novo, que é o WTF Skins, cara Por que eu tô gravando esse site? Porque semana passada eu postei um vídeo no Upgrade CSGO E lá eu disse que todo mundo que usasse meu código promocional estaria participando de um sorteio de uma AWP Azimov Aconteceu galera, que por aquele site ser muito famoso Tinha muitas pessoas que já tinham utilizado o código de outros youtubers e tudo mais Ou já tinham utilizado meu código em outro vídeo no Upgrade CSGO Então eu falei, eu vou pegar um site novo, onde eu tenho certeza que as pessoas não utilizaram os códigos ainda E o site é esse daqui, o WTF Skins Ele é um site de Upgrade também, você tem aqui ó, os Upgrades Porém, ele também tem aqui o Crash e as caixas, né? Que no caso eu não vou mexer em caixas, eu vou só brincar um pouquinho aqui no Crash e no Upgrade Temos 250 dólares aqui pra tentar multiplicar e pegar algo muito, muito zica E você também pode ganhar um dinheiro de graça É só você entrar aqui no site, primeiro link da descrição, logar com a sua Steam Clica aqui nessa aba de Free, mano E aqui em cima, nessa parte aqui de Affiliate Code Você vai colocar o código CACHORRO1337 Exatamente como tá aí na tela, na descrição O nome do canal, basicamente E aí você clica aqui em Claim Você vai tá ganhando, eu não consigo usar porque é o meu próprio código Mas enfim, você vai tá ganhando, se eu não me engano, 50 centos de graça E aí, você pode vir apostar aqui no Crash Que pra quem não conhece eu vou explicar já já Você pode vir aqui também aqui no Upgrade Que tem vários itens loucos Eu não sei o que eu vou tentar pegar aqui, mano Assim, eu tava pensando Eu não sei, vai que eu consigo uma Flip Safira Que é um sonho de skin Não sei, cara Talvez até essa Sport Gloves aqui Tem muito item pra gente tentar aqui hoje Não garanto nada Mas vamos tentar pegar alguma coisinha aí pra nós E vamos lá, pessoal Eu vou começar brincando aqui no Crash, cara Por que no Crash? Porque eu vou tentar pra fazer esses 250 Dar uma multiplicada nele E aí depois a gente coloca E tenta multiplicar o resto Sei lá onde, mano Vamos tentar parar no 3 vezes, cara Acho que vai até os 3 Se a gente chegar até os 3, tá muito bom pra nós Pra quem não sabe como funciona isso daqui A gente tem que tentar parar no número E a gente multiplica quando chega lá Só que eu não sei se vai chegar no 3 Tipo, se crashar antes a gente perde Então... Ó, crashou bem no 3, cara Devia ter parado A gente não tava com muita sorte no Crash, não, cara Então eu acho que eu vou ficar aqui no Upgrade mesmo Só que hoje eu vou fazer uma jogada um pouco diferente Eu vou jogar alto, cara Como vou jogar alto? Eu vou sempre colocar 25 do Arinha aqui E vou tentar multiplicar aqui no 70% de chance Que no caso... Aqui, ó, 75% também É uma boa 67% de chance Por quê? Eu vou tentar multiplicar sempre 25 dólares Ali no 65% de chance E depois eu vou tentar tacar tudo Pra fazer uma jogada top, mano Pra pegar algo top Por exemplo, aqui eu já vou jogar um pouco mais alto Eu vou tentar... Joguei 20 Então vamos tentar fazer virar 25% 25% não, né? Eu tô todo confuso hoje, velho O que eu quis dizer é que eu ia tentar fazer virar... É... Multiplicar mais 5 dólares Vai, agora a gente pode tentar esse daqui também Vamos tentar multiplicando tudo Aí, ó, esse daqui... Esse daqui não deu Às vezes acontece de não acontecer nada, né, velho? Então a gente tem que sempre tomar muito cuidado Aí, ó, beleza Agora a gente conseguiu, mano Tá vendo esse 50 aqui? Esse 50 eu vou tacar aqui mesmo E vamos jogar alto nesse 50 aqui, ó O que a gente pode tentar fazer? 66%... 67% de chance de virar essa arma de 66% A gente não foi, cara Não foi Vamos lá, mano 5 inchinha de novo Seja o que Deus quiser, maluquinho Vamos colocar aqui nessa arminha de 68% Ah, tá de brincadeira com a minha cara também, né, mano? Ah, isso tá de brincadeira com a minha cara, velho Esse aqui a gente vai ter que colocar um pouco mais alto, né, velho? Pra suprir tudo que a gente perdeu E aqui a gente conseguiu, mano Tá de boa Quanto a gente tem no total? É, eu não consigo ver aqui quanto a gente tem no total Nós vamos tentar 77% de chance de multiplicar por uma Gamma Doppler Ô, cachorrinha A gente conseguiu, mano E a gente vai sempre nesses upgrades bem doidão Vai, 70% de chance Pra 263 Boa, time Ela vale 263? Eu quero multiplicar o dinheiro, mano Ó, uma baioneta lore aqui A chance é de 56% A gente vai multiplicar legal, mano A gente conseguiu Caraca, a baionetinha lore, mano Pra nós, é nós Vamos pra essa baioneta Marble Fade Pra repetir aquilo que a gente fez no último vídeo, mano Caraca, de novo A gente tá... A gente tá indo bem Caraca Uh 510 Uma carambit Marble Fade, mano Nossa senhora Aqui, galera 630 pra essa M9 Essa M9 é rara Essa M9 é rara Mas foi, hein Caraca Cara, tem 52% de chance de vir essa Safira, velho Que é um sonho, mano Mas vamos tentar a baioneta lore Pra depois a gente tentar a Safira, mano Boa Que aí a chance aumenta A Safira, velho 60% de chance Ah, maluco Toma Eu fui muito louco, velho Eu fui muito... Eu fui muito louco Sério, eu fui muito louco Mano Eu vou até depositar aqui alguma skin Ó, vamos depositar essa Desert Eagle Essa X-Ray aqui Que eu também não quero nem saber Desse negócio Eu faço sempre essas loucuras Nesse site de upgrade E o negócio Sempre dá certo, mano Mano do céu Vamos esperar que chegar a proposta Aqui, ó Chegou a proposta já, mano Desses dois itens E vamos fazer o seguinte Agora eu vou tentar multiplicar Esses dois itens aqui Pra tentar pegar um item Pra vocês, mano Porque já que eu dei muita sorte Pegando item pra mim Eu vou tentar agora Pegar um item pra vocês Eu tenho que ir lá Confirmar no meu celular Que eu não sei onde tá no celular Tá, galera Eu coloquei esses dois itens aqui Que juntam, somam Quanto eles somam? Deixa eu pegar um item Ah, não sei Independente Eu vou tentar pegar aqui Um item muito legal pra vocês Essa 5-7 Hyper Beast Velho A chance é alta E a gente conseguiu, mano Então, será que dá pra pegar Mais algum item zika pra vocês? É que eu não queria arriscar E perder, sabe? Não queria arriscar e perder Essa usp aqui, mano A chance é altinha até Pra conseguir essa uspinha aqui E a gente conseguiu Então, mano Fechamos aqui os itens Nossa Senhora do céu Ai, meu Deus do céu Ui Eu consegui Eu consegui Vamos fazer o if draw aqui Desses dois itens E aí, o que vai ser, pessoal? Basicamente, a usp Vai ser sorteada aí pra vocês E a faquinha safira Vai ficar comigo É uma faquinha dos sonhos, cara E essa Eu não fiz a besteira Deixa eu pegar uma start track Não peguem faco start track Vamos só esperar aqui Chegar os trades, né? Chegar as propostas E aí é nóis, mano Caraca, chegou já A faquinha safira, mano Pelo amor de Deus Já chegou a safira Ai, meu coração Eu tô bem doidão Eu tô bem doidão Só falta agora A uspizinha Enfim, galera Enquanto não chega aqui a proposta Eu vou ensinar como vocês vão fazer Pra participar do sorteio E é muito, muito simples Você vai entrar aqui no site Outra fuck skins Que tá aí na descrição Vai clicar nessa linha de free Aqui em cima você vai colocar o código Cachorro1337 Vai clicar em claim Depois, mano Você vai tirar uma print aqui Da tela inteira Do seu monitor E vai mandar lá no Twitter O link tá aí na descrição E aí no Twitter Eu vou deixar um tweet Especializado Só pra esse sorteio Você vai mandar essa print Como resposta No tweet Que tá aqui na descrição E aí eu vou contar sete dias E farei o sorteio Da usp, beleza? Eu vou contar sete dias Pra ter muito tempo Quer dizer Vai ter um tempo bom Pra muita gente entrar E aí depois desses sete dias Eu solto o resultado Dei uma tossida aqui Que eu Fiquei até um pouco rouco, velho Deixa eu ver se Chegou mais uma propostinha Imagino que deve ter chego Aqui, chegou Então é isso aí, mano Lembrando que também Tá rolando o sorteio Duma Asimov Só que de um outro site Então Lá no meu Twitter Também tem um sorteio Dessa Asimov E é isso aí, cara Sério, na moral Por favor Mesmo que eu sinto Queira participar do sorteio Use o meu código Cachorro com 337 Isso me ajuda muito, cara Me ajuda muito, muito, muito mesmo E agora Sem enrolação nenhuma Vamos lá para o CSGO Pra ver a faca safira Que é a faquinha Dos meus sonhos, cara Sério Galera, já estou aqui no CSGO, mano E olha aqui, pessoal Ai, mano do céu E eu estava vendo O float dela É 0.01 Isso Mano É um float muito bom É um float muito bom Mesmo Eu estava usando Essa faca aqui Que era uma faca Tipo, muito mais barata Embora seja uma faca Muito, muito legal E só que eu já estava Enjoando dela E agora eu estou com uma safira Eu amo as facas safiras São as facas Que eu mais amo O meu sonho, assim É uma baioneta Ou uma M9 baioneta safira É uma moção de consumo total Eu ainda vou chegar lá Mas tem uma flip safira Também é muito zica Olha isso O float dela Não dá pra ver aqui Mas é muito top, velho Nossa, ela com a Medusa Vai ficar uma beleza Deixa eu jogar Vamos abrir um mapa aqui Só pra ver Galera, estamos aqui no game Abriu mata-mata Mas eu não vou focar em matar ninguém Só vou focar aqui na minha Flipzinha safira Muito linda Com float 0.01 Mano do céu Eu dei muita sorte nessa faca Sério Eu dei muita sorte nessa faca mesmo Pra quem acompanha o canal Sabe que eu já tive uma gut safira Start track O que foi muito ruim Porque por ela ser start track Eu perdi muita grana nela Mano Eu perdi muita grana nela Mesmo Só que agora com a flipzinha Eu já tô feliz A coisa já tá boa demais Eu... Um dia ainda Será que eu já pego uma kill aqui? Ah, não deu Um dia eu ainda vou pegar Uma M9, né Ou uma baioneta safira Que são os meus sonhos, né Uma baioneta safira Ou uma M9 safira Só que não é um sonho... De agora, né Eu ainda vou pegar Mas não hoje Opa, ó o primeiro Ó o first Ó o first Ó o first Ó o first, mano Combinou com a medusa Só não combinou com a luva, né Mas ainda combina Vou pegar uma luva que combine com ela Mas tá muito lindo, mano Tá muito lindo Lembrando, galera Aí na descrição tá o link Do tweet Do sorteio Dessa USP Que é a USP Neonire Muito, muito, muito linda também Cara, é a USP que eu tenho Peguei uma pra vocês aí também Então aí na descrição vai tá o link Do sorteio dela Lembrando que pra participar do sorteio Você tem que usar o meu código Lá no WTFSkins, né E aí você tira uma print E manda como resposta no tweet Ó o segundinho Não rolou, não rolou Mas é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado De mais um vídeo aqui no canal Cachorro1337 E eu, Rian, vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Falou! Tchau! 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 O que é o que é o que é o que é?